Massacre do Carandiru. Está marcado para segunda-feira o início do julgamento de 26 policiais militares envolvidos no episódio que há 20 anos deixou 111 detentos mortos. O ousado assaltante de bancos e traficante, Ney da Zona Sul, não existe mais. Há 16 anos, ele deu lugar ao pastor evangélico Sidney. Foi convidado a assaltar bancos e cargas por amigos do bairro onde morava. Preso em 1989, aos 19 anos, foi levado ao Carandiru para cumprir pena de 4 anos. Estava lá no dia 2 de outubro de 1992, quando a tropa de choque da PM invadiu o pavilhão 9 para conter um princípio de rebelião. Um policial grita na porta, se tinha alguém lá dentro, nós ficamos com medo de responder, ele colocava a metraloradora e executava todo mundo. E aí ele pergunta pela segunda vez, se eu não responder, eu vou atirar, nessa hora eu dei um brado falando, tem meu senhor. Ele chutou a porta, entrou em arma e empunho com mais dos dois policiais, mandando que tirasse a roupa e saísse todos nós para fora. E aí descemos diversas escadas, chegava no terra, tive que ficar com a cabeça entre as pernas, com a mão sobre a cabeça. E passaram aproximadamente quase umas duas horas, começou o garoar, eles começaram a mandar as pessoas subirem para os seus andares. Foi justamente quando eu fui um dos escolhidos ajudar a carregar alguns cadáveres. Na época, a casa de detenção do Carandiru abrigava 7.200 presos. Eles ficavam em sete pavilhões de cinco andares. 2.700 só no pavilhão 9, onde os primários eram mantidos. Além dos 111 mortos, outros 87 presos ficaram feridos no episódio conhecido como o Massacre do Carandiru. Davi é outro sobrevivente. Ele viveu 20 anos no Carandiru e hoje trabalha em uma igreja de São Paulo. A ordem era subir para as galerias, procurar cada um o seu lugar, a sua cela. Aí depois passaram o trigo nas portas, depois veio a ordem para tirar a roupa e descer para o pátio. Já tinham matado alguns. Aí daí para frente começou mesmo a matança. O presídio continuou funcionando até 2002, quando foi desativado os detentos transferidos e pavilhões demolidos. No local, foi construído o Parque da Juventude e ainda há previsão de se levantar centros educacionais na área restante. Se não houver novo adiamento, como vem acontecendo nos últimos anos, começa na manhã desta segunda-feira, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, o julgamento dos acusados pelo Massacre do Carandiru. O julgamento será feito em etapas. Nesta primeira, serão julgados 26 policiais militares. Deveriam ser 28, mas dois já morreram. 360 policiais participaram da operação. O Ministério Público acusou 79 policiais pelo massacre. O comandante da tropa, Coronel Ubiratang Marans, foi o único a ser julgado, mas foi absolvido. Em 2006, ele foi encontrado morto com um tiro no abdômen em seu apartamento, num crime que ainda não foi esclarecido. Às vésperas do início do julgamento, familiares dos detentos mortos e sobreviventes da chacina esperam que a justiça, apesar de tão atrasada, acabe sendo feita. Acredito que houve uma demora para a sociedade esquecer. para quem luta pela vida e esquecendo do que aconteceu. Então agora, depois de 20 anos, talvez, nesses julgamentos, não sei se vai pesar o quanto seria um ano depois ou cinco anos depois.